Mais de 600 mil pessoas em idade ativa têm o vírus da AIDS no país, mas poucas empresas discutem a prevenção da doença no ambiente de trabalho. É o que mostra um estudo feito pelo Ministério da Saúde e pela ONU em parceria com o Conselho Empresarial para a Prevenção da AIDS, o SENAIDES. A pesquisa mostra que 7 de cada 10 empresas acreditam que temas como doenças sexualmente transmissíveis e AIDS devem ser discutidos no ambiente de trabalho. Apesar do alto índice, apenas 14% delas promoveram ações de prevenção no último ano. O levantamento foi feito com mais de 570 mil empresas de todo o país. Tem dados positivos, dizendo que as grandes empresas, a maior parte, têm atividades. Tem um dado que ainda é preocupante, as pequenas empresas têm dificuldade de estruturar. Para a presidente do Conselho Empresarial para a Prevenção da AIDS, o SENAIDES, com o avanço dos tratamentos, as informações sobre prevenção perderam força. Era trágico a morte pela AIDS, isso era muito divulgado. Então, as pessoas, de alguma forma, buscavam informação sobre isso. Com a questão do tratamento, a gente percebeu que houve um amortecimento dos dois lados. Nem se investiu mais na informação e as pessoas também ficaram um pouco mais tranquilas. Obrigado. Obrigado.